Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estamos aqui na estrada hoje, aqui é o município de Alfredo Wagner. Olha só, gente, Lomba Alta, onde a gente tem um museu aqui em cima, no morro. É um museu, a casa do Alfredo Wagner, fundador dessa cidade, a casa do pioneiro. Eu acho que ela não era aqui, eles trouxeram a casa do fundador aqui. É uma casa muito linda, uma casa muito bonita, do lado tem um museu, coisa mais linda do mundo. E o que acontece? É a segunda vez que eu venho aqui e não está aberto. Quer dizer, hoje eu não sei se vai estar aberto ou não. Aí, se estiver aberto, a gente grava lá, para ver alguém para receber a gente. Se não tiver, eu mostro para vocês por fora essa casa maravilhosa e sigo viagem, mostrando na estrada para vocês, até como chegar, até como chegar aqui e tal. Para vocês verem que é um legal muito bacana, sabe, pessoal? Eu acho que, assim, vale muito a pena, você que está aí do outro lado, você visitar essa casa. Esse museu, vamos ler ali o nome. E a casa de Alfredo Wagner, a casa onde viveu o fundador dessa cidade, uma casa muito linda. Aqui é a Lomba Alta, município de Alfredo Wagner, está aberta a janela, gente. Eu acho que hoje a gente vai conseguir conhecer essa casa por dentro. E olha só, gente, incrível que está aberta, olha só. Está vendo lá? A casa e aqui o museu. O museu, tá? Isso é assunto para outro vídeo. Isso é assunto para outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês. Olha só, gente, que casa bonita, hein? Pessoal, vamos junto. Então, pessoal, vou seguindo o vídeo aqui, mostrando para vocês o museu, o museu arqueológico, tá? De Alfredo Wagner e a casa de Alfredo Wagner, tá? Então, eu vou dar uma caminhada por aqui, enquanto tem um casal lá de Porto Alegre. Quero mandar um abraço para Porto Alegre, para esse pessoal aí, que está aqui. E aí, enquanto ele vai lá, eu vou fazer um vídeo aqui. Esse vídeo do Na Estrada é um vídeo especial, porque o outro vídeo que eu vou fazer com o senhor que cuida aqui, vai estar passando todo o conhecimento. Olha, ó. Vamos ali depois dar uma conversada com o pessoal. Enquanto ele atende lá, eu vou dar essa visão para vocês aqui, depois. Se sobrar tempo, eu mostro um pouquinho na estrada. Eu vou dar uma visão aqui de leigo. Uma visão sem conhecer nada, tá, gente? Sem conhecer nada, sem fazer a entrevista. Depois da entrevista, eu já vou ter alguma informação para passar para vocês. Mas agora é informação bem de leigo, tá? Você entra aqui. Aqui tem um caderno de presença, né? Tá ali o VKJ, assinou. E aqui está o... Esse painel, gente, ele é muito curioso, porque ele é de moeda, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Um telhinho de moedas. Museu de Arqueologia, fundado em a Fundação Alfredo Henrique Wagner, Lomba Alta, Alfredo Wagner, Santa Catarina. Olha, gente, que show. Tudo de moeda, tá? Aqui embaixo, pessoal, são protótipos de pedra, né? O senhor que vai falar com a gente, ele tem muito conhecimento. Ele vai passar, assim, todo o conhecimento que ele tem com as pedras aqui. Gente, assim, eu já vi várias, sabe? Várias pedras. Mas eu confesso para vocês que tem muitas aqui que eu nunca vi, tá? Alguns formatos, algum... O outro vídeo, você vai conferir na íntegra, assim, mais rapidamente, tá? Aqui são flechas, olha. Olha a quantidade de flechas. A diferença entre eu mostrar só por mostrar e depois mostrar com conhecimento, né, pessoal? Dando uma contextualização do que é realmente tudo isso aqui. Olha aqui, ó, pessoal. Que lindo que é. Que show que é esse vídeo aqui. Olha o tamanho dessas pedras aqui. É um passado, né? Um passado muito distante. Olha aqui, gente, ó. É as tal da pedra de socar, né? Aqui o machado. Olha aqui, ó, gente. Tem gente que fala que são pedras de raio, né? Isso aqui é afiador, no caso. Isso aqui são pedras... Dizem que são pedras de raio. Tem gente que fala que são pedras que caiu de outro planeta e tal. Mas não sabe... É, mão de pilão que fala, né? Isso aqui. Pode ser. Pode ser. Olha só, gente. Aqui é uma... Mostrou aqui uma flecha. Os índios. Ah, a alçada de índios Choclein. Índia adolescente. Nossos de índio. Seres humanos, né? Aqui está uma biblioteca. Pedro Valle. Achou que seja. Olha aí, gente. Você vê, pessoal... Ah, a gente vê todas essas pedras aqui. Gente, é um trabalho de uma vida. Pode ter certeza que é um trabalho de uma vida. Moedas. Muitas... As notas. Células do Brasil. Gente. Começou no Império. Olha só. Curiosidade. Em 1833, ó. Primeiro de dinheiro. Cruzeiro. Fui criado em 42. Em 67 foi... Era outro cruzeiro. Cruzeiro novo. Cruzado. Cruzado novo. Cruzeiro. E... O real. Em 1994. Olha só, gente. Aqui são moedas. Né? São cédulas. Puxa, amiga. Eu lembro desse gaúcho aqui, ó. Ó. Santos Dumont. Incrível, gente. Provavelmente, ó. Provavelmente, você que assiste... Você que assiste nós, você viu algum... Algum dinheiro desses aqui. Aqui é dinheiro para outros países, né? Pessoal, eu tô passando assim um pouquinho mais rápido esse vídeo aqui. Porque o outro vídeo... Aí você vê na íntegra, tá? Paquistão, Moçambique e tal. Aí você vê na íntegra... Eslovênia, né? Aquela moeda furada e tal. Chile. Caribe e por aí vai. Olha só, pessoal. Estou dando um panorama para vocês. E aqui, painel feito de moeda. Eu gostei muito. Achei muito legal esse painel feito de moeda. Estou aproveitando, pessoal, para fazer um tour aqui dentro. Nesse momento, tá? Alfredo Wagner, capital das nascentes. É muito lindo essa região. É uma coisa assim, é uma característica assim, ó. Olha só, pessoal. Vamos subindo aqui. Identificação de... Exame caro. Colar do cacique. Intriga geólogos. Olha só, pessoal. E aqui nós vamos mostrando para vocês. Vamos compartilhando um pouco... Nas nossas andanças aqui. Olha só, pessoal. Quanto, ó. O estilo. Tem muito estilo de diferente. Das... Para mim, são pedras agora. E depois, nós vamos ter uma explicação bem técnica. Bem detalhada para vocês. De tudo isso aqui. Eu estou mostrando assim, rapidamente. Para vocês conhecerem. Para vocês no canal. Aqui tem umas pedras semi-preciosas, né? Quebraram o vidro aqui. Então, a gente consegue mostrar uma editora aqui. Uma... Uma... Gente, esqueci o nome. Esqueci mesmo. É muito ok. Essas que eu tenho aqui, ó. Quartzo. Não... Olha só, gente. São pedras semi-preciosas. Olha ali, gente, ó. Ametista. Olha só, pessoal. Então... Você veja bem que... Tudo que tem aqui, gente. É um... Sei lá. Uma vida inteira trabalhando para... Para juntar. Nós estamos aqui valorizando tudo isso aqui. Esse aqui é um nó de pinto, ó. Olha o tamanho que é, gente, ó. O tamanho desse nó de pinto. Gente, o corda é de 68. Assim, gente. Raro. Raríssimo. Normal ele ia ser assim, ó. Pequeno, ó. HD, HD, HD. Aqui, ó. Aqui, ó. Chifre de um veado. Monjulo. Arquiflecha. Cachimbo. Olha lá, pessoal. Tem os quadros ali. Então, pessoal. Realmente é um... É um show. Esse museu. Do lado, nós temos a casa do Alfredo Wagner. Nós vamos mostrar assim rapidamente para vocês. Tá? Aqui na frente tem... Tem uma bodega. Para atender a lomba alta. Pessoal, voltando e descendo. Olha, observando ali. O mapa de Santa Catarina. Circulado. De moelas. Tá? E aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui a nossa jornada. Ali, ó. Tem uma casa bonita ali na frente. Olha só, gente. E aqui... Aqui, como eu falei... Como eu mostrei no começo... Lá no começo que eu desci do carro. Mostrando para vocês. Olha só, pessoal do canal. Que incrível isso aqui. Isso aqui é um jardim. Olha. Um jardim. E aqui é a casa do Alfredo Wagner. Que é um museu. Que aí... Nós vamos agora... Mostrar lá dentro para vocês. Vou dar uma mostrada assim com o meu olhar. E depois a gente fazer uma entrevista exclusiva com o senhor que cuida aqui. Olha só, pessoal. Lambrequim. Lambrequim. Um nome italiano. Feito. Tem muitas pessoas que têm um sonho, né, pessoal? De caminhar nessas casas de madeira. Olha só, pessoal. Museu de Arqueologia Lomba Alta. Fundado em 20 de outubro de 2002. Pela passagem dos cinco anários do falecimento do patrono Alfredo Henrique Wagner. Idealizada por doutor Altair Wagner. Sérgio Biasi Silvestre, prefeito municipal. Vanderlei da Silva, vice-prefeito municipal. Gente, incrível. E aí, vim para Palhoz, que eu levava um coralzinho ali que eu não gostei. Depois, morai em Cotamau. Aí, mestre, senhor, hoje tem a platique. Minha pinhada grita aqui, ó. É para que a terceira gente saia na igreja. A terceira gente, o grupo índica, que vai para o mover de mão. Olha só, a gente é o Pedro Magno que participou da Academia de Letras do Brasil, de Santa Catarina. Olha só, pessoal do canal. Olha só, incrível, pessoal. Incrível você que está assistindo nós. Essa reportagem, pessoal, você consegue ver ela. A entrevista é com o senhor daquele ali. Olha só, pessoal, aqui é uma réplica da casa. Chama atenção, gente, ó. Se fosse comigo. Estou fazendo uma extra aqui. Lá em cima está aberto também? Está aberto, está. Eu vou mostrar um pouquinho lá. E aí, depois eu venho conversar com o senhor. Para o senhor mostrar para mim tudo. Olha só. Olha só, pessoal. Isso aqui é patrimônio da Prefeitura Municipal. Aquele senhor ali é funcionário da Prefeitura. É um guia onde ele apresenta tudo o que tem aqui. Olha só, pessoal. Objetos. Gente, a gente está fazendo assim um panorama para vocês. De tudo o que tem aqui na casa do Alfredo Wagner. Olha só. Olha aqui. Aqui, pessoal. Lembra aqui. Que show, gente. Pessoal, que show essas imagens aqui, ó. Claro, pessoal, isso aqui é uma casa, uma réplica. Ela não era aqui. Só que essas informações estão no outro vídeo, tá? Porque a entrevista oficial é o outro vídeo. A banheira pertenceu a Alberto Steinsert. Aproximadamente 100 anos. Olha só. O pessoal tomava banho assim, na bacia. Tem 1,50m, provavelmente, essa bacia. Bacia Magamela. Vamos ver aqui, ó. Prensa para fazer torresmo, ó. Detalhe, gente. A rosca de madeira, ó. Detalhe para vocês. Incrível, gente. De verdade mesmo, incrível. Aqui, o jardim atrás. Vamos ver se ele quer dizer alguma coisa. Deve ter algum significado esse jardim nesse estímulo. Olha só o pessoal do canal. Olha só o pessoal do detalhe da casa. Casa bonita. Olha só, pessoal. O JJ88 presente aqui na Romba Alta hoje. Se você vai dar aqui, deixa um comentário para nós. O atacado Neto é novo. Bebidas Neto. Olha só, gente. Realmente é imponente esse casarão aqui. Olha só. É aqui o museu. Olha que museu bonito, gente. Gente, é um show esse museu. Você digita no Google o Museu da Arqueologia de Alfredo Wagner. Olha só ali. Temos uma venda ali. Lomba Alta, pessoal. Município de Alfredo Wagner. Olha que casa bonita ali. Olha que show, pessoal. Fica no vídeo que a gente vai pegar a estrada aqui daqui a pouco. E vamos mostrar um pouco do acesso desse lugar. Um pouco das andanças com o JJ88. Você que é seguidor raiz, eu te agradeço por seguir o JJ. Sinta-se parte desse sonho chamado JJ88. Vamos junto. Aqui a... Olha só, pessoal. Esse aqui é o Walthair. Ele filmou o cometa... Halley. Halley. Em 1997. Olha só. Aqui, ó. Tirei uma foto dele. E ele escreveu. Cometa Halley-Bopp. Fotografado em Lomba Alta, no dia 25 de 4 de 1997, por Altair Wagner. É característica deste maravilhoso cometa. Diâmetro, 40 quilômetros. Comprimento da cauda, 136 milhões de quilômetros quadrados. Gente, meu Deus do céu. Olha só. E aqui o outro que ele fotografou. Eita, Karina aí. Eita, Karina aí. Essa estrela aqui, ó. Fotografado no dia 96, 95, pelo colega. Do Gê. Eita, Karina. Tá, 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 tá. Incrível, gente. Incrível. É uma diversidade. Então, ele era uma pessoa acima do tempo. Ele faleceu quanto? Ele faleceu aos três anos. Três anos. Aqui. Em quantos anos de idade ele faleceu? 84, 85. Aqui, ó. As comparações da Terra. Se a Terra pesasse um quilo. O Sol pesaria 27. É. A Lua, 17 gramas. 170 gramas. Gente, não queria isso aqui. Se a Terra pesasse um quilo. O Sol pesaria 27 quilos. É. A Lua pesaria 170 gramas. Mercúrio. Tá, tá. Vamos. Júpiter, que é maior. Que show, hein. E aqui. Velocidade. Não, magnitude e velocidade aqui. Aqui. Velocidade que estamos girando no universo. Caminhando. 6 km por hora. Automóvel. 80. Avião. 800. Damos um giro em torno de si. Em 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Velocidade de 1666,66 km por hora. A Terra gira a 1666 km por hora. Tudo isso acontece e não percebemos. Um dia. Quer dizer, um ano. Damos um giro ao redor do Sol em 365 dias. 5 horas e 56 minutos. Em velocidade. Em velocidade. Comanda ou anda. Em velocidade de 30 km por hora. Olha, incrível. Incrível esse seu... Seu Altair Wagner. Altair Wagner. Incrível mesmo. Fala, pessoal. Então vamos seguir nossa jornada aqui. Gente, foi show de bola a nossa reportagem aqui. Município de Alfredo Wagner. Com o seu Evanir. Passando um negócio na garganta aqui, gente. E olha só. Aqui a casa e o museu de arqueologia do lado. Tá? Que tá entre os 5 melhores museus do Brasil, gente. A... Você que gosta de arqueologia. Então, assim, recomendo você passar por aqui. E você também que gosta de visitar um casarão antigo. Olha, gente. Assim vale muito a pena, tá? Vamos fazendo a volta aqui. Lomba Alta. Município de Alfredo Wagner. E agora nós vamos seguindo. Lá, ó. Lá onde tá o seu Evanir. Que é o homem que cuida lá, ó. Tá lá ele. Essa reportagem na íntegra do Museu de Arqueologia do Casarão. Você compare aqui no nosso canal no YouTube, tá? É outro vídeo. E esse aqui é um vídeo na estrada. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer você que é um seguidor raiz. Que assiste todos os vídeos do Jota Jota. Inclusive, acompanha nós aqui na estrada, né? Estamos aí num momento bem importante no nosso canal. Porque a gente tá dando uma descansada. Estamos desgançando, trabalhando, fazendo um vídeo por dia no canal. Você sabe que a gente aí, por um ano e meio, mais ou menos, a gente publicou dois vídeos por dia no canal. Então, me perguntaram hoje. A Karina perguntou assim. Ah, conteúdo, né? De onde você acha tanto quando eu não sei? Não sei dizer pra vocês. Não sei dizer. Mas sei dizer que Deus abençoou e fez esse nosso canal crescer muito, muito mesmo. Tudo isso graças a você aí do outro lado que assiste todos os vídeos. Você que assiste os nossos melhores vídeos. Você que assiste muito. Tá, pessoal? Eu vou mostrar o acesso aqui. O acesso aqui do museu, do museu da arqueologia. Tem um negócio de moeda ali, gente, incrível, que eu nunca vi. Assim, olha, pessoal. Assim, vale muito a pena você passar aqui. Você que gosta de visitar museu, visitar casarão antigo, você fica maravilhado. Detalhe, o casarão recebe estudioso que quer ficar ali, tipo, uma semana. Dez dias, cinco dias, o museu recebe pessoas de graça. Você tem que trazer o seu colchão e a comida. Porque o pozo dá ali. O terceiro andar é pra isso. É pra receber estudantes, tá? Então, um projeto elaborado por Altair Wagner. Cara, o cara era... O cara foi... E assim, né, gente? Todo mundo tem um... Todo mundo pode deixar o seu legado no mundo. Desde que queira, né? Desde que queira. Trabalhe pra isso. Tenha motivação. Eu falo do livro Estrutura de Campeão, que é um livro de Jairson Moraes. Que você tem que ter... Você tem que decidir. E você tem que ter coragem. Em busca dos seus sonhos, tá? Então, pessoal. Vamos seguir nossa jornada aqui. Eu mostrei um pouquinho pra vocês. Uma prévia do vídeo principal que eu gravei aqui. Deu mais de 50 minutos, assim. E foi... Foi top. Top mesmo. De verdade. Top quer dizer bom, né? Agora a gente vai pegar a estrada, gente. A gente vai pegar aí o quê? Umas duas horas de estrada. E vamos seguindo, né, pessoal? Vamos seguindo porque a vida não para. Não podemos parar. É um espaço público aqui, gente. Não paga nada. É... É um museu privado. Não é um museu? É um museu privado. Cuidado pela prefeitura, né? A prefeitura paga o funcionário. E é isso, né, gente? Vamos juntos. Vamos tocando a nossa jornada aqui. Sempre... Sempre muito feliz. Colocando Deus no nosso caminho. Pra que nos abençoe e nos proteja. Nessa nossa jornada. Eu peço pra vocês, hein, que tá do outro lado. Você que é seguidor raiz. Que coloque o JJ nas suas orações. Pra nos proteger. Pra nos guiar. E... Pra que a gente possa... Sabe? Ser iluminado. Pra a gente continuar firme. Fazendo o nosso trabalho aqui. É... Como eu disse pra vocês. Eu tô dando uma descansada do canal, né? Porque... Afinal de contas aí. Fui uns dois anos sem férias. Sem nada. Toda vez que a senhora JJ tira férias. A gente tira férias gravando, né? O canal não para. Mas eu agora eu dei uma segurada. Então eu tô postando um vídeo por dia. Tô dando uma... Assim. E o legal quando a gente olha de fora. As perspectivas. A gente vê o mundo diferente. A gente vê a vida da gente diferente. Quando a gente... A gente toma algumas decisões diferentes. Sabe? Puxa, então... É... Você pode ver que as minhas entrevistas vai... É... As nossas entrevistas aqui do canal. Ela vai melhorar muito. Ela vai ficar mais dinâmica. Ela vai ficar... Ela vai ter... Ela vai ser mais profunda, sabe? Porque eu analisei que eu precisava fazer algumas entrevistas. Principalmente as principais. Aquelas entrevistas mais gostosas de fazer. Que elas fossem mais profundas. Mais profundas no ser, sabe? Contando realmente a história da vida das pessoas e tal. E valorizando elas como elas merecem. E pra isso, o JJ ou o Jaison... Ele precisa estar por inteiro. Sabe? Ele precisa... Ele precisa fazer por inteiro isso. Entendeu? Eu acho que vocês me entendem, né? Eu preciso estar bem... Bem comigo mesmo pra eu fazer isso. Tá bom, minha gente? Então vamos tocando a nossa jornada aqui. Nesse... Nesse dia de hoje. Nessa... Hoje pra nós aqui é uma quinta-feira, né? Quinta-feira. É isso, gente. É isso aí. É isso aí. Ai, ai, gente. Eu tô... Como é que eu vou dizer pra vocês? A gente tá bem... Bem motivado pra fazer esse canal. Sabe? É... Eu aí eu paro e fico pensando... É... O quanto a gente leva esse canal com dedicação e com amor e com vontade. Por tanto tempo a gente só faz isso porque a gente ama. Porque a gente é apaixonado. Se a gente não amasse todo esse contexto que a gente criou aqui, a gente não faria. Certeza que não. A gente pararia. A gente não atravessaria por tantas dificuldades que a gente atravessou até fazer esse canal levantar. E depois pra levantar tem que manter e por aí vai, gente. Então é isso. Então, pessoal, aqui nós estamos no município de Alfredo Wagner, sentindo Bom Retiro. Aí, Bom Retiro, a gente já chega na Serra Catarinense. Esses morros que vocês estão vendo aí provavelmente é Campo dos Padres, gente. Campo dos Padres é uma extensa área que compreende dois municípios. Bom Retiro e UBC, na Serra Catarinense. Então é isso, meu amigo. Então vamos. Vamos peleando. Vamos peleando nessa nossa jornada. Não é, pessoal? Então vamos. Vamos junto. Olha só, pessoal. Então vamos. Fiquei impressionado com a história do Gustavo e da Karina hoje. Eles vão morar na estrada, gente. Sabe o que é morar na estrada? Não consigo imaginar. Assim, eu tenho grande admiração pelo estilo de vida que as pessoas levam. Sabe? Pelo estilo de vida que as pessoas levam. É... Assim, pelo estilo de vida que as pessoas levam. O ser humano, né, gente? Ele é muito adaptável. Por isso que tem pessoas... Seres humanos nas regiões mais frias desse planeta. Nas regiões mais quentes. Gente vivendo na estrada, gente vivendo no mar, gente vivendo. Então é incrível. Tudo mesmo? Como a... Essa criatura de Deus, chamado ser humano, como ela se... Como ela se inventou, né? Como ela se reinventa todos os dias. Isso é incrível. Então, gente, estamos entrando na Serra Catarinense, tá? Estamos entrando na Serra Catarinense, nessa maravilhosa Serra Catarinense. E vamos seguindo, gente. Vamos seguindo a nossa jornada. Uma jornada de... Uma jornada de... Uma jornada de muito amor. Muita dedicação. Uma jornada de muita realização também. E é isso, pessoal. Mostrando o que o ser humano tem de melhor. É isso aí. Contando... As histórias únicas das vidas das pessoas. Compartilhando um pouco de tanto, sabe? Compartilhando um pouco de tanto. É... E vamos lá, gente. Vamos que vamos, hein, gente. Vamos juntos. É... Tem uma previsão de chuva. Tem uma previsão de frio. É... É assim... Eu tenho visto que as pessoas, na minha volta, é bastante grimpadas, sabe? As pessoas... Não é grimpadas. As pessoas, na minha volta, assim, bastante... É... Resfriadas. Por conta da variação climática. Que tá acontecendo aqui na região. Sabe? Tá acontecendo uma variação climática muito forte. E... Sabe? Isso... Isso é uma coisa muito doida. Isso tem... Tem afetado a... Saúde respiratória das pessoas. Até eu. Até eu tenho... Tenho tomado... É... Não tenho tomado. Eu tenho passado bastante... Bastante... Aqui é bom retiro, gente. Passado bastante... Esse... Pss... Pss... Da garganta, sabe? Não sei dizer. Spray, sei lá. Aê, gente! Que é bom retiro, Santa Catarina. Vamos aqui. Tô andando com vocês. Compartilhando a beleza que é a Serra Catarinense. Bom retiro é um município do lado de Urubici. Depende de você aqui. É da mesma região. É vizinho de Bom Retiro. É vizinho de... Olha o Alfredo, né? Qual é o nome da cidade, pessoal? Esqueci. Você acredita que eu esqueci? E é isso. Pessoal, eu quero agradecer demais vocês ficarem até agora no vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bom, pessoal. Vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso, City da Roça. Só clicar e assistir. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau.